o salve galera do classe planetária com mais um vídeo aqui para o canal de last day galera seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal hoje vou trazer para vocês aqui mais um bug cara esse bug aqui sensacional para você estar travado aqui nas expedições beleza cara acabei de gravar um vídeo ensinando como é que faz aqui o bug e é o seguinte tá mano eu tava travado aqui uma certa uma certa parte é eu vou fazer aqui também né galera eu já fiz na minha conta principal evolui bastante os níveis lá e agora que eu tô chegando no level 21 e aqui no level 9 né galera tô fazendo esse banho aqui aqui nessa conta eu vou ver até quando eu consigo tá evoluindo mano muito bom para você que tá travado galera isso vai te ajudar demais para você que tá iniciando para você que tá avançado também galera este banho aqui ele é extremamente importante tá pois ele vai te possibilitar aí mano passar as ordens de uma forma mais simples mano cara legal mesmo na hora que eu olhei ali eu tava travado na minha conta principal lá acho que na hora de 19 tá aí eu consegui chegar acho que até 24 mano na hora que eu olhei eu falei caraca eu tava travado mano olha os carinha tudo morrendo mano que da hora ninguém ia ser compensa tá aí agora eu vou ter que evoluir um pouquinho mais os personagens lá mas para você que tá travado vai te ajudar demais tá só que é o seguinte galera este estes bugs a maioria quando né quando é muito overpower que nem desse daqui galera é muito cara é é sensacional tá galera eu posso tá falando aí aí eu deixo de secreto né que que eu faço eu gravei um vídeo ensinando como acabei de gravar um vídeo aqui tá mostrando aqui eu evolui dois dois leves eu tava aqui no no level que eu tô aqui agora eu tô no 21 eu tava no 19 tá galera no vídeo ele evolui dois aqui mostrando um pouco como é que a minha conta do zero tá eu já já fiz lá na conta principal certo eu vou deixar esse bug ele secreto para você ter acesso assistir o vídeo é muito simples mano ele já tá pronto eu sou é só pedir o link tá mano é você vai entrar nos grupos aí na descrição tá no grupo do whatsapp você pode estar entrando no grupo do whatsapp eu pre-acesso você entra lá pode me chamar no pv também tá galera o número aí do do meu pix é o número do meu do do meu whatsapp tá que você pode estar me chamando e mando todos os bugs logo de uma vez né e esse junto você pode entrar no grupo pede lá o link lá já conversa com a galera já fica junto né grupo do facebook também página do facebook também conteúdo em destaque ou em avisos você vai encontrar o link lá do vídeo tá totalmente gratuito tá gratuito isso daí é essas plataformas eu coloquei porque tem muita gente que no ano tem um lado não sei o que então eu coloquei todas tá telegram vai lá no telegram também então são três canais do telegram tem um lá que não dá para você conversar então tá todos os bugs mais fácil lá se quiser conversar com alguém tem os outros grupos lá é discord na parte de avisos a vi dos menu esquerdo do discord vai tá uma guia lá que tá escrito a visos aí você clica lá vai tá todos os bugs beleza avisos certo e deixa eu ver onde mais acho que é isso na discord facebook telegram whatsapp beleza galera então é isso mano vai ajudar demais aí para você poder tá evoluindo e esse bug secretão vai lá comenta assiste você vai gostar depois volta do vídeo aqui se possível tá galera para fortalecer o like dizão tá deixe seu comentário sobre o que você achou beleza um grande abraço e fui sucesso